Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Café com o Dan. Hoje nós estamos aqui num ambiente um pouco diferente porque hoje eu vou ter que fazer uma resenha muito especial e que eu preciso muito ler o que eu falei aqui, o que eu escrevi no meu computador pra poder trazer as coisas aqui de forma mais coerente e pra eu não esquecer nada também. Eu vou baixar essa luz aqui. O livro que eu vou resenhar hoje é o Flores para Algernon, que ele foi escrito pelo autor Daniel Kiss, traduzido pela Luisa Geisler, e publicado aqui no Brasil pela editora Aleph. Mas antes da gente começar o vídeo, eu já quero deixar aqui a... Meu Deus, Alexandra! Você tá gravando? Oi, Daniel! Vem cá, Carlos! Ele tá gravando! Ai, ele quer... Oi, dá! Tudo bem? Mas antes da gente começar esse vídeo, eu já quero avisar que se você tiver interesse em adquirir esse livro, eu vou deixar o meu link da Amazon aqui embaixo no box de descrição. Você vai me ajudar muito se você comprar com o meu link, porque eu vou receber uma comissãozinha referente ao valor da compra que você fizer. Então você pode comprar qualquer coisa. Já compraram o Echo Dot, já compraram o secador de cabelo. Então assim, gente, o que vocês comprarem com o meu link, eu vou ficar super, super grato de verdade. Então bora lá pro vídeo. Esse livro é um livro de ficção científica e ele é mais voltado pro drama, e não pra ciência das coisas. Então aqui nesse livro a gente vai ter uma grande carga dramática. A gente não vai ver coisas como termos científicos e... Ai, high tech e coisas cyberpunks, essas coisas que eu tô mais acostumado a ler. A gente vai encontrar uma coisa mais real, só que com grande apelo de ficção científica, né? Coisas que não existem, que tem muito envolvimento da ciência e que existe uma explicação pra aquilo tudo. E eu também quero deixar bem avisado que esse livro, ele é um livro repleto de gatilhos. Se você se sente mal lendo coisas que falem sobre crueldade na escola, crueldade da família com os filhos, principalmente sobre como pessoas com deficiência intelectual são tratadas na sociedade, eu recomendo que você leia esse livro com muito cuidado. Eu não vou falar pra você não ler esse livro, porque eu acho que esse livro, ele é um livro de leitura obrigatória. Pelo menos eu colocaria esse livro como um livro de leitura obrigatória se eu tivesse que fazer alguma lista. Esse livro ele vai contar a história do Charlie Gordon. Ele tem 32 anos e ele trabalha em uma padaria. Nessa padaria que ele trabalha, ele ganha 11 dólares por semana. E ele basicamente trabalha ali lavando o chão, limpando o banheiro. O Charlie, ele tem um QI de 68, que explica muita coisa logo no começo da história. Explica porque que ele ganha um salário assim tão baixo de 11 dólares por semana. Explica porque que ele não consegue fazer outro tipo de trabalho, ele não consegue trabalhar de outras formas. Mas ele acaba trabalhando por muito tempo mesmo, muitos anos da vida dele nessa mesma padaria. E o Charlie, ele acaba frequentando uma instituição que é pra adultos retardados. Esse é o nome da instituição. É lá onde ele é alfabetizado, apesar de ele saber ler e escrever com muita dificuldade. Ele é uma pessoa muito esforçada, então ele consegue correr atrás do que ele quer. Ele quer se tornar uma pessoa inteligente, ele quer ser como todo mundo. E o que pode mudar a vida dele pra vida inteira é um experimento feito por cientistas em uma universidade que pode fazer com que ele se transforme, se torne uma pessoa inteligente. Esse procedimento, ele tem a ver com uma intervenção cirúrgica que eles vão fazer no cérebro do Charlie. E o Charlie, é claro que ele aceita participar desse procedimento, dessa pesquisa que na realidade é, né? Não é nada comprovado. Eles, na realidade, estão fazendo a primeira pesquisa com seres humanos. Eles alertam o Charlie de que pode ter efeitos colaterais, isso nunca foi testado em seres humanos. Mas, mesmo assim, ele quer ser como todo mundo, ele quer ser normal. E antes desse procedimento, de fato, começar, o Charlie vai visitando o laboratório, ele vai fazendo testes. E é nesse teste que ele acaba conhecendo o Aldernon. O Aldernon, ele é um ratinho branco, por isso o nome do livro, Flores para Aldernon. O Aldernon passou também por essa experiência, ele passou pela cirurgia, pela intervenção cirúrgica. E ele tá desenvolvendo coisas que, assim, nunca se viu antes acontecer. Então, ele é um rato extremamente inteligente. Pra estimular a inteligência dele, pra estimular que ele continue se aperfeiçoando, os cientistas fazem testes regulares com ele. Quando eles fazem um labirinto, eles sempre fazem um labirinto diferente do outro. Às vezes, o labirinto tem portas que não abre, ou então a porta que abre, ela tem uma marcaçãozinha pro ratinho descobrir qual que é. Tudo pra estimular que o cérebro do ratinho continue se desenvolvendo. E quando o Charlie, ele chega nesse laboratório, ele é solicitado pra ele que ele faça testes de progresso. Então, é assim que é narrado o livro. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui no Kindle. Claro que eu consigo, porque o Kindle tá bem aqui na minha frente. Ó, se vocês conseguirem ver, na verdade eu não sei se vai dar pra ver direito, mas aqui, olha. Começa 3 de março. Março com dois S's. Dr. Strauss diz que eu deveria escrever o que eu penso. Então, assim, gente, esse é um livro que no começo ele pode ser um pouquinho difícil de ser lido, pode até ser um pouquinho confuso, por conta da forma como ele foi construído. Tanto é que lá no site da Amazon tem um disclaimer avisando que esse livro, ele foi relatado problemas de qualidade. Não são problemas de qualidade. Esse livro, ele é assim, ele começa assim, porque ele vai mostrar pra gente como que a evolução do Charlie vai acontecendo e como essa evolução, ela é grande, sabe? Então a gente começa a história se deparando com um rapaz que ele não sabe escrever direito. Ele consegue escrever, ele sabe escrever, mas ele não consegue escrever direito. É entendível, tanto é que a gente consegue ler o comecinho. Coisa simples pra gente, como pontuação, ou até mesmo a forma de uma palavra ser escrita. Se é com C cedilha, se é com dois S's, se tem acento, se não tem. Essas coisas pequenas fazem com que a escrita do Charlie seja uma escrita diferente, né? É proposital, tá bom? Não se espantem quando vocês pegarem esse livro pra ler e vocês encontrarem esses erros de gramática, tá bom? É muito interesse de acompanhar a evolução do personagem, porque não simplesmente por ele se tornar inteligente. Isso é uma coisa que te prende muito no começo, porque é por isso que você pegou o livro pra ler, sabe? Porque você quer ver como que esse negócio vai ser explicado, como é que uma pessoa que, na história, ela é considerada uma retardada mental, como que ela vai conseguir se desenvolver e se tornar uma pessoa comum entre muitas e muitas aspas, porque isso gera uma discussão muito grande no livro, e quem já leu sabe que discussão que é essa. Mas é muito interessante a gente ver como o Charlie via o mundo antes dele passar pelo procedimento. Ele era uma pessoa bem mais simples, então ele conseguia enxergar beleza na simplicidade das coisas, ele não entendia muito das coisas que aconteciam ao redor dele, tanto é que a gente, logo no começo, a gente vê partes em que ele considera muitas pessoas amigas dele, e quando ele começa a entender, quando o procedimento começa a dar certo, a gente consegue ver como ele passa a ver tudo isso. Então as pessoas que, na verdade, elas estavam rindo na presença dele, elas não estavam rindo com ele, elas estavam rindo dele. E dói muito a gente ver isso, porque pra gente era muito claro isso desde o começo, era muito claro que as pessoas eram cruéis com ele, mas pra ele demorou, sabe, pra ele ver isso. E a forma como ele se desilude com essas pessoas, ele fica, poxa, mas essas pessoas eram minhas amigas, não eram? Quer dizer que todo aquele tempo elas estavam rindo de mim, elas estavam zombando de mim, encaçoando. É muito doído, sabe, você ler uma coisa assim, porque a gente vê como os seres humanos são cruéis. E quando ele começa a fazer essa simples conexão, sabe, de que, ai, fulano tá rindo de mim, fulano não é meu amigo, tá só zombando de mim, as pessoas começam a sentir medo dele. E aí fica o questionamento, elas sentem medo dele por quê? De repente ele ficou inteligente, e isso dá muito medo, ou elas estão com medo porque ele pode entender tudo que elas estão fazendo pra ele, tudo que elas já fizeram. Essa história, ela se passa em volta ali, mais ou menos, da década de 50, e quem viu o vídeo da Pão Gonçalves sabe do que eu vou falar agora. Nessa época, as pessoas que elas tinham algum, alguma diferença mental, psicológica, elas eram escondidas da sociedade, as famílias mandavam essas pessoas pra longe, abandonavam elas em residências, em internatos, como que é o nome do outro lugar, gente, em manicômios, pra que elas passassem o resto da vida porque era vergonhoso pra elas ter dado a luz, ter sido responsável por aquela incoerência na sociedade, sabe, aquela incoerência. Então, o Charlie mesmo, ele foi uma pessoa que ele foi abandonado pela família, e quando a gente vai vendo toda essa evolução da mentalidade dele, de como ele conseguindo fazer essas conexões, ele acaba raciocinando muito, ele acaba pensando muito, ele acaba tendo muitos flashbacks da vida dele de quando ele era criança. Então, é muito doído essa parte também, porque a gente vê como a mãe dele era extremamente cruel com ele, porque ela queria que ele fosse normal como os outros, como a irmã desprezava ele e sentia vergonha quando ela ia pra escola, as pessoas riam dele, e como o pai era muito submissivo àquela situação dentro de casa, e o Charlie sofreu a vida inteira com isso. Por isso que eu tô falando pra vocês que esse livro, ele é repleto de gatilhos. Não tem como você ler essa história pela perspectiva de quem sofreu, e você sentir como se você estivesse apenas lendo mais um livro. E nesses momentos em que o Charlie, ele tava pensando sobre a infância dele, a gente consegue ver claramente como que a forma como ele foi tratado dentro de casa, quando ele era criança, afetou e continua afetando o Charlie de 32 anos. E assim, eu não entendo bolhufas de nada mesmo de psicologia, mas eu acredito que em alguma vertente da psicologia, esse livro ele se encaixa perfeitamente, porque ele fala dessa questão de traumas da nossa infância, que faz com que a gente se sinta lesado de alguma forma na nossa vida adulta, e que trava a gente em alguns aspectos. Se você tá gostando dessa resenha, então já aproveita e clica no joinha pra você não se esquecer de dar lá no final, tá bom? Se você tem algum amigo que leu esse livro, ou que tem interesse em ler, já manda pra ele esse vídeo, manda no WhatsApp, no Instagram, no Twitter. Aqui embaixo tem o botãozinho de compartilhar, é só você clicar e mandar pra quem você quiser, fechou? E eu fiz essa pausa rápida aqui, né, na nossa discussão sobre esse livro, porque agora eu vou entrar num momento de spoilers. Se você não quiser pegar nenhum spoiler, se você não quiser saber com mais detalhes o que vai acontecer nessa história, eu recomendo que você vá aí na descrição do vídeo, onde eu vou deixar a minutagem certa de quando começa o spoiler e de quando termina o spoiler. Aí é só você clicar e você pode pular esse spoiler sem nenhum problema, beleza? Quando eu comecei essa história, eu imaginava que a inteligência do Charlie ia ser uma coisa instantânea, que ele ia passar pela cirurgia, e no relato de progresso seguinte, ele já ia ser extremamente inteligente. Mas não tem como você ser inteligente se você não sabe o que é ser inteligente, se você não tem as informações. Você pode ser uma pessoa extremamente saudável do cérebro, sabe? Mas se você não correr atrás, se você não estudar, se você não ler, se você não procurar aprender coisas novas, você só vai ser uma pessoa saudável do cérebro, você não vai ser uma pessoa inteligente. E o Charlie, ele foi justamente escolhido pra participar dessa experiência, porque ele era uma pessoa extremamente esforçada, ele sempre teve essa vontade de aprender. Então, quando ele passa pela cirurgia, não muda nada, sabe? A gente continua lendo a forma como ele escreve, um texto com erros gramaticais, a gente continua lendo uma coisa, às vezes, incoerente, mas a gente vê que o ímpeto dele de continuar aprendendo é muito forte, é muito grande. Essa cirurgia, ela é explicada de que, ah, eles inserem aminoácidos em não sei aonde, que faz com que ligação não sei das qual faça sentido. Isso vai possibilitar com que o cérebro dele se desenvolva da forma como era pra ter se desenvolvido quando ele era criança. Então, ele vai basicamente continuar tentando aprender da forma como ele tentava antes, só que agora ele tem o bônus, né, que do cérebro dele conseguir agarrar essas informações e conseguir fazer conexão entre elas. E é gradativo isso. Parece que a gente nem vai perceber quando ele ficar inteligente, mas, cara, dá pra perceber. O texto, ele é tão cru no começo, ele é tão jogado, assim, de uma forma crua mesmo, gente. É nu a forma como o autor escreve, como o autor começa escrevendo. E aqui eu tenho que abrir um parêntese pra dar os parabéns pra tradutora Luisa Geisler. Cara, que maestria que ela teve na tradução? É uma tradução perfeita. Você vai conseguir sentir tudo que o autor quis passar lendo esse livro pela tradução dessa mulher. Ela conseguiu, com maestria, pegar todos os erros e passar esses erros pro português, pra que a gente consiga sentir como essa narrativa começa nua e crua. E, principalmente, ela consegue fazer essa evolução ser perceptível, sabe? Se fazer notar e fazer sentido. Mas, como eu falei antes, é gritante a forma como o Charlie, ele evolui. Então, apesar de ser gradativo, quando a gente vê, por exemplo, o Charlie começa a usar pontuações, ele começa a usar vírgula. A gente consegue ver que no começo ele não entende muito bem como que se usa vírgula. Então, ele usa vírgula em cada palavra. Ele fala uma palavra e coloca vírgula. E aí, depois, ele faz a mesma coisa com pontos finais. E aí, ele fala, nossa, me disseram que eu tava usando errado. E aí, cara, você consegue ver como ele já tá usando perfeitamente as pontuações. Você fica, meu Deus do céu. Olha, é de arrepiar. E conforme tudo isso vai acontecendo, conforme o Charlie, ele vai tendo essas mudanças sutis, mas que são gritantes pra gente, a gente vai vendo também a mudança do... do emocional dele. Porque, assim, na realidade, ele evolui intelectualmente, mas ele não evolui emocionalmente. Então, a gente vê que o velho Charlie, aquele Charlie que via as coisas doces no mundo, ele já passa a ficar mais em segundo plano. Ele aparece bem pouco. E em alguns momentos, ele vai parar de aparecer. Então, o Charlie... Como ele não tem uma estrutura emocional boa, é muito comum você ver ele divagando sobre a família dele, em alguns momentos dissociando, porque ele vai dissociar nessa história. E a gente vai acabar vendo como ele se vê quando criança, e ele já não fala mais, ai, este era eu. Ele fala, o Charlie está chorando. O Charlie está confuso. O Charlie não está entendendo. como se fosse uma outra pessoa diferente da que ele é. E como ele não tem bases emocionais, ele acaba se tornando uma pessoa insensível, muitas vezes, muitas vezes arrogante, e ele não consegue entender o que está de errado nisso. Porque foi assim que ele viu as pessoas, quando ele começou a fazer essa conexão de entender o mundo ao redor dele. Porque ele não entende qual é o problema de você questionar o trabalho de um cientista em frente aos jornalistas. E ele também não entende que as outras pessoas também têm as suas próprias vidas, e que elas também têm os seus próprios problemas, e que elas não querem ficar ouvindo falar sobre ele. E ele acaba pensando muito sobre isso, e em alguns momentos ele começa a perceber como ele se tornou uma pessoa solitária. Que antes ele era repleto de amigos, e que agora ele não tem nenhum. E aí a gente também tem o Algernon, né? Que ele dá o título pra esse livro. O Algernon, o ratinho branco, né? Ele foi o experimento mais bem sucedido. Eu não vou falar pra vocês que ele foi o primeiro experimento, porque existiram outros experimentos antes do Algernon que deram errado, e que, enfim, os animais morreram, e que foram incinerados. Mas o Algernon, ele é o ratinho, ele é o ser que mais tá se adequando com esse experimento. Então, esse ratinho, ele já chegou tão longe, mas tão longe, que eles não imaginam que alguma coisa possa dar errado, e que eles estão seguros de fazer isso os seres humanos. Então o Algernon, ele acaba sendo um parâmetro porque o Charlie pode ou não se tornar daqui pra frente. Só que em determinado momento da história, o Algernon começa a entrar em pane. Ele começa a ficar muito agressivo, ele começa a esquecer tudo que ele aprendeu, ele acaba esquecendo os russos familiares que ele conhecia também, e a gente entra em um novo momento na narrativa, né? Que é o momento em que o Charlie se desespera, porque ele precisa saber o que tá acontecendo, porque isso pode acontecer com ele. E ele acaba estudando muito sobre isso, porque ele quer impedir que isso aconteça com ele, ele quer impedir que ele sofra da mesma forma que o Ratinho, o Algernon, tá sofrendo agora. E é isso, gente. Esse livro, ele é arrasador. Ele faz com que a gente sinta tudo que o Charlie sente. Assim, vários momentos da leitura eu tive que parar por conta dos gatilhos emocionais que tinha. Eu não conseguia ler. Apesar de ele não ser um livro grande, ele não é um livro fácil de ser lido. Eu não recomendo que você leia em dois dias, três dias. Ele é um livro pra você sentir. Eu mesmo não consegui ler ele tão rápido. Eu peguei ele pra ler antes da maratona, eu terminei depois da maratona. Eu só posso dizer que, assim, chegando ali no final, em que as coisas... Assim, já não tinha mais o que fazer, sabe? A gente sabia que não ia ter um plot na história, não ia ter nada muito chocante depois pra acontecer, mas a gente meio que já tava resignado com o que ia acontecer na história. Eu posso dizer pra vocês que foi uma das experiências mais dolorosas que eu tive com o livro. Eu nunca chorei tanto com o livro quanto eu chorei lendo Flores para Algernon. Ele é muito, muito tocante mesmo. E quando as pessoas me disseram que, cara, quando eu terminei esse livro, eu fiquei pensando ainda por dias. Às vezes eu ainda me pego pensando na história. Eu fiquei, nossa, gente, que exagero, né? Não é exagero, gente. Não é. Eu tô até agora pensando nesse livro. Eu tenho certeza que as semanas vão se passar, eu vou continuar pensando nele. E como eu dei 5 estrelas e favoritei essa história, eu não consigo pensar que eu favoritei outros livros que não chegam nem perto, sabe? Do Flores para Algernon. Então, eu acho que talvez eu vá ter que rever meus conceitos do Scooby, do que eu favoritei ou deixei de favoritar, né? E bom, como conclusão desse vídeo, eu só tenho pra dizer pra vocês que Flores para Algernon, ele é um livro extremamente necessário. Ele é um exercício de empatia que a gente tem que fazer diariamente, sabe? O autor, né? O Daniel Kiss, ele conseguiu não só falar sobre como que é ser diferente. Ele conseguiu colocar a gente na pele do Charlie, sabe? Ele conseguiu fazer a gente se sentir como ele. Então, a gente ria quando ele ria e principalmente a gente sangrava quando ele sangrava também. E eu sei que muitas pessoas não conseguem sentir empatia pelas outras. Eu sei porque a gente ainda vive numa sociedade em que as pessoas são muito egoístas. Mas pra essas pessoas, eu só tenho uma coisa a dizer. Leiam Flores para Algernon. Se o problema é que você precisa passar pela experiência pra você entender, então você precisa ler esse livro. Porque você não só vai entender como que uma pessoa se sente quando ela é humilhada, quando ela é jogada fora pela própria família. Você vai viver na própria pele do personagem. Nossa, finalmente terminamos mais uma produção do Café Conta em Estúdios. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no joinha que me ajuda bastante no crescimento e divulgação do canal. Caso você ainda não seja inscrito, primeiramente, seja muito bem-vindo. E meus parabéns por ter visto esse vídeo inteiro. E, segundamente, se inscreva no canal pra você receber meus conteúdos toda semana. Eu tô postando vídeo duas vezes por semana. Então é isso. Se você se interessou por esse livro e quer adquirir, por favor, compre como link. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou deixar o link geral da Amazon, que é o link que você pode pesquisar qualquer coisa da Amazon que você quiser comprar. E eu vou deixar também o link específico pra esse livro se você quiser adquirir. Ultimamente ele tem ficado em promoção, mas não faço a menor ideia de quanto é que ele tá agora. Se você já leu esse livro ou se você quer ler, me diz o que você achou dessa resenha, o que você achou do livro. E se eu te deixei instigado a ler. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo caso você queira me seguir em alguma delas. E eu tô indo, mas eu volto no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau. Tchau, tchau.